Bom, senhores, voltando aí a nossa aula, onde o ESP32 tem o objetivo de publicar uma informação e o Node-RED vai assinar esse tópico. O ESP publica o tópico e o Node-RED assina o tópico. Eu vou dar uma melhoradinha aqui no nosso código, eu não fiz nenhuma alteração aqui para cima, ele continua da mesma forma que a aula 2, mas eu quero ler mais uma variável. Então eu posso aqui criar uma outra variável, vamos dar um outro nome para essa variável, vou chamar ela de nível, cuidado com caracteres especiais, quando você cria, trabalha com programação. Essa minha variável nível, ela não mais lerá um valor randômico, igual os nossos sensores aqui estão fazendo. Eu vou aqui, vou até fazer uma alteração, sensores simulados. Então esse valor aqui, esse valor gerado de forma randômica, aqui em cima, será publicado em um tópico chamado sensores simulados. Eu vou, eu não tenho mais necessidade desse daqui, eu vou tirar ele e eu quero criar agora um outro chamado nível. Então eu vou simplesmente copiar tudo isso daqui, vou colocar ele aqui embaixo, CTRL-C, CTRL-V. Vou continuar mantendo um delay ali para não sobrecarregar. E aqui eu vou chamar de analógico. Então o meu ESP32, ele vai publicar dois tópicos. O primeiro, sensores simulados, e o segundo, sensores analógicos. Esses sensores analógicos, eles irão publicar aqui o meu valor nível. Beleza. Só que de onde vem esse nível? Então eu estou com o potenciômetro instalado aqui na minha placa. Está conectado ao pino 34. Então eu preciso ler o valor que está chegando ao pino 34. Esse valor lido, ele vai me apresentar um resultado de 0 a 4.095. Então aqui eu vou precisar ler o pino, analógico. Então é analo. Read. Caso você não lembre, e eu com muita frequência não lembro, você virar aqui no Arduino referência, tá? E vai procurar lá a sintaxe de como você deve escrever o seu código. Então aqui eu já tenho uma variável, né? E essa variável vai ler o valor que está chegando em um pino. Simples assim. Então o comando que eu preciso é esse daqui. É lógico, quanto mais você fizer, mais você vai pegando a afinidade com os comandos. Vou dar o CTRL C. Vou voltar lá no meu Arduino. E aqui, ó. Vou dar o CTRL V. Beleza. Esse pino analógico que eu estou com o potenciômetro conectado, ele é o pino 34. Eu vou ler esse valor e vou colocar esse valor dentro de uma variável. A variável que eu defini aqui em cima. Nesse caso ela chama nível. Então meu nível é igual ao valor lido pelo pino analógico lá do meu ESP32. Esse valor lido será publicado lá no meu Direct. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro. Em princípio não, tá? Eu vou descarregar o código agora. Ele já vai startar aqui primeiro o meu Wi-Fi. Vamos ver. Em princípio foi beleza. E ele já também se conectou aqui ao MQTT. Tentando conexão, conectado. Vamos lá para o nosso Node-RED agora. Lembrando que eu tenho que abrir ele, tá? Senão ele não vai rodar. Vai lá no prompt de comando e digita lá Node-RED. Já abri o meu aqui, ó. Esse aqui é o da aula passada. Ele vai parar de receber dados aqui, tá? Porque eu não tenho mais esse tópico chamado sensores. Então vamos voltar lá no Arduino. Eu tenho aqui o tópico agora chamado sensores simulados. Vou dar o CTRL C. E vou alterar esse tópico aqui para ser sensores simulados. Dó. Eu aqui dentro do meu dashboard, eu também quero fazer algumas alterações. Eu estava fazendo um teste antes, deixa eu apagar aqui para fazer igual com você. Então aqui, ó. Eu simplesmente vim aqui em editar e mudei o nome de sensores para sensores simulados. Vou dar o update. Dentro dos sensores simulados, eu tenho aqui o valores, análise gráfica e o GAUD. São esses três gráficos aqui, ó. Esses três valores que a gente vai receber. Agora eu vou precisar criar um outro. Mas não é um TAP. É um grupo. Ele ainda faz parte do meu monitoramento. Então aqui eu vou dar o edit. Vou chamar de sensores analógicos. Vou dar o update e ele vem para cá. Para eu ganhar um pouquinho de tempo e meu vídeo fique um pouquinho menor, eu vou dar o CTRL C em tudo isso daqui. E o CTRL V. Ele vem para cá. Só que lembrando, aqui, ó, eu tenho que mudar o nome. Esse daqui, ele receberá os meus sensores analógicos, tá? Então esse tópico aqui não será mais esse. Então vamos voltar lá no Arduino para copiar o nome de forma correta. Ó, sensores analógicos. Esse é o tópico. Vou dar o CTRL C e ele publicará o nível, hein? Então vem aqui, ó, duplo clique. CTRL V. Done. Ele trouxe tudo isso daqui, ó, para dentro do meu sensor de simulados. Mas esses últimos aqui, esses três últimos, eles não fazem parte desse, cara. Então tem que mudar. Vou dar um duplo clique nele. Esses que estão analógicos, ó, eu vou mudar para o analógico. Sensores analógicos. Done. Sensores analógicos. Done. Sensores analógicos. Done. Vamos dar um... Deixa eu verificar se ele veio. Ó, tá os três aqui já, ó. Eu quero deixar o mesmo padrão, valores, análise gráfica e o GAUD. Vou dar aqui um deploy. Vamos ver se ele se conecta. Conectado. Aqui eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho e ele vai me gerar aqui já dois gráficos. O primeiro está recebendo um valor simulado, tá? O primeiro está recebendo um valor simulado, tá? E o segundo aqui, ó, eu tenho que girar o meu potenciômetro. A medida que eu girar o potenciômetro, ele deverá ler um determinado valor. Vou deixar ele no máximo, porque aqui eu vou precisar fazer um pequeno ajuste. Essa minha análise gráfica aqui, ó, vai ser... Esse GAUD aqui vai ser o simulado e esse aqui vai ser o nível. Então, eu quero fazer uma pequena alteração aqui. Primeiro, ele está de 0 a 100, ó. Então, vai ficar difícil de eu conseguir ler, porque ele me manda valores que vão de 0 a 4.095. Eu posso fazer a alteração aqui no Arduino, tá? Ou eu posso fazer uma alteração direto lá no meu Node-RED. E vai ser o que eu vou fazer. Primeiro aqui, essa análise gráfica aqui, deixa eu ver, ela de 0 a 100, perfeito. Eu vou mudar aqui para ser a cor vermelha. Valores, tá, do jeito que eu quero já. E o GAUD eu quero mudar. Ele vai continuar lendo de 0 a 100. Eu quero, mas eu quero 0 a 100%. Então, aqui, ó, onde está a unidade, vou deixar o porcento. E eu quero um outro medidor lá, chamado nível, né? Tem don't, tem compass, tem esse level aqui. É o que eu vou usar. Vou dar o deploy, só para ver como ele está lá nesse momento. Tá vendo? Ele vai me apresentar um valor um pouquinho diferenciado aqui. Lógico que não está funcionando bem, porque ele está mandando um valor muito alto. Então, eu vou precisar trabalhar esse valor aqui do meu sensor analógico. Vamos lá no Node-RED. Existir uns bloquinhos de função, ó, calculadora. Vou pegar ela mesmo. Eu vou aqui dentro da minha calculadora. Mas nem precisa a função aqui, ó. Aqui tem uma pronta. Mais fácil. Análise gráfica, valores. Eu acho que eu apaguei alguma coisa. Vou dar Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Apaguei o Gaudium. Então, vamos deletar aqui. Deletar aqui. E deletar aqui. Esse valor que está chegando lá dos sensores analógicos é de 0 a 4.095, que é o valor do conversor AD. Mas eu preciso fazer uma... Peguei de novo errado aqui. Deletar. Calculadora. Mas eu preciso transformar esse valor de 0 a 100. Então, aqui, ó. O dado vai passar primeiro pela minha calculadora. E depois... É que ele vai exibir o resultado. Aí eu vou precisar abrir a calculadora aqui. Aqui você vai escolher o tipo de operação que você quer. Eu vou escolher aqui multiplicação. E eu vou precisar fazer uma conta. Então, vou abrir a minha calculadora do Windows aqui. Vou fazer 100. Que é o valor que eu quero que ele mostre. Dividido por 4... É uma regra de 3, tá? 4.095, que é o máximo que ele vai chegar. Vou dar igual. E ele vai me dar esse resultado aqui. Esse resultado eu vou dar um Ctrl-Z nele. E ele será a minha constante aqui dentro da calculadora. Ctrl-V. Esse carne aqui, ele não vai aceitar essa vírgula, tá? Ele só aceita o ponto. Aqui eu quero expressar o resultado com duas casas após a vírgula. Então, ele pegará o valor do payload. E vai multiplicar por esse valor constante. Se eu pegar o 100... 4.095, multiplicar por esse valor. Ele vai me dar o 100%. Vou dar o dono. Vou dar o deploy. Confirma. Vou lá no meu... Olha só. Ele agora... Tá me dando valores... Que vai de zero. Deixa eu girar no mínimo aqui, ó. Tá em zero. Tô girando o meu potenciômetro. E ele vai acompanhando de zero ao máximo dele. Que será aqui o 100%. Deixa eu parar aqui um pouquinho, ó. Eu acho que o meu gráfico ficou um pouquinho deformado ali, mas ele vai se ajustando aí à medida que ele for lendo os valores. Ah, e olha aqui também, ele já tá apresentando o valor da forma correta. Bom, senhores, tem mais coisa ainda, tá? Então, agora eu vou fazer ele ler os valores de digitais, tá? De sensores digitais. Pra saber, por exemplo, se uma porta está aberta, se uma porta está fechada, enfim. E por aí vai. Então, vou criar mais uma quarta aula ainda sobre publicando dados pelo ESP32. Mas pra essa daqui já tá bom. Então, até a próxima.